Eu coloquei em todas as redes sociais que eu coloco vídeo, falando sobre que eu ia dar uma parada assim em gravar vídeo, porque eu tava assim com lições agora pra apagar a internet, né? Eu muito agradecido, quer dizer, algumas pessoas disseram que manda um pix aí que eu vou ajudar, né? Quer dizer, apenas uma dos cinco reais, muito agradecido, né? Não sei quem foi essa pessoa, mas outra pessoa me ajudou, né? Me ajudou, quer dizer, das... Eu coloquei nos dois perfis lá da outra plataforma, pretinha, né? Uma lá do... Do Rosinha, uma do... Do Vermelho, né? E aí nas três aqui da... Dessa outra plataforma, que eu uso... Nessa outra plataforma eu uso três contas, né? Quer dizer, nessas outras contas, não, ninguém quis me ajudar, né? Ninguém me ajudou, não sei... Talvez pensar que eu posso estar... Como é que eu posso estar... Eu posso gastar esse dinheiro que eles vão me dar com... Como é que diz? Com droga ou com qualquer... Com bebida, mas Deus, eu vou dizer, Deus é a minha testemunha, né? Se eu gastar esse dinheiro, se eu gastar esse dinheiro, se não for com a... Com a internet que... Que eu disse que eu tava sem condições de pagar... Deus pode me tirar, viu, pessoal? Pode me tirar... Não é porque eu tô feio assim, é magro... Feio, daí que for... Que eu tô... Que eu uso... Droga ou... Qualquer outro tipo de... De droga, eu não uso... Deus... Deus é meu testemunho, né? Bota o Deus... Se Deus... Se... Se eu tô falando mentira aqui... Eu quero que Deus pode me tirar... Pode, Deus, fazer o que... Deus é meu testemunha que eu não faço essas coisas... E nem gasto dinheiro com bebida também, né? Mas eu tô... Estou muito agradecido pela pessoa que me ajudou, né? Até eu disse quanto era... Quanto era a minha... A minha... A minha internet aqui, né? R$ 65,00... Como é o interior, né? Também nas outras... E é onde você mora, pessoal? Quanto você gasta... Quanto você paga de internet aí? Eu gosto de espaço de comentário aí pra você colocar, né? Quanto você gasta... O seu consumo aí de... De internet, né? Você usa os dados móveis mesmo, né? E fala aí também, né? Coisa que eu não pedi ainda pra você falar... Fala aí de onde você fala... De onde você serve... Eu só basta dizer o estado, não precisa dizer... Não, mora aqui no bairro fulano e tal... Na... Na... Aqui no sítio... Não! O estado já tá bom já! Vamos aí, pessoal! Pelo menos esse... Né? Essa parte aí, então é... Mas é... Aí sim... Muito... Muito agradecido... Por você estar... Quer dizer... Muitos não ajudou, né? Mas... Eu estou muito agradecido pela pessoa que me ajudou, né? Sim! É R$ 65,00... Uma pessoa me deu... Mandou logo... Diga quanto foi... Mandou R$ 100,00... Muito agradecido, eu agradeci ele muito... Ele pode até eu ver... Ver esse vídeo depois que eu... Vou colocar aqui também... Não vou colocar aqui o nome dele, né? Não é por causa de... Pra ele não crescer, não! Ele sabe... Se ele for lá no privado... Talvez... Eu acho... Pode até eu estar enganado também... Ele foi lá no privado dessa plataforma... Do Rosinha lá, né? É... É... O que eu posso dizer... Pode até... É... Como é que eu posso dizer? Eu não sei, né? Sei que ele... Que... Ele mandou... E R$ 100,00... Como eu digo... Eu vou agradecer... Se ele ver esse vídeo aqui... Muito agradecido, meu amigo... Por ter mandado esses R$ 100,00, né? Quer dizer... Outras pessoas... Talvez por pensar... Porque as vezes a pessoa pensa muito... E assim... Não! Ele não merece não... Porque... Aí gastou dinheiro com bebida... Aí gastou dinheiro com isso... Ou com aquilo... Não! Como eu disse... Desde o começo do vídeo... Isso é para me pagar a minha internet... Quer dizer... Eu ia passar... Eu ia passar... Eu ia passar sem gravar vídeo aqui nas plataformas, né? Mas com esse valor... Que ele me deu... Vai dar para pagar... Pelo menos esse mês... Muito agradecido... É porque você sabe... Que interior... É difícil... A pessoa pode dizer... É... Porque... Cadê aquele... Ele não é para estar trabalhando para pagar? Sim! É para trabalhar... Mas aqui não tem trabalho também... Não... Não parece trabalho assim... Se algum conhecido... Pode falar nos comentários... Dica... Que eu estou mentindo... Né? Pode aparecer aí... Porque você é... 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 É...